Já era por volta das 15h30 quando o tráfego na BR-163 foi liberado completamente. O acidente aconteceu às 10h da manhã desta quinta-feira no quilômetro 699 da BR-163, entre os municípios de Lucas, do Rio Verde e Sorriso. A equipe de Sorriso da Unidade Operacional 601 recebeu informação através da C3R de que havia colisão frontal entre uma CVC, uma combinação de veículo de carga semi-reboque tipo baú, com um ônibus de turismo. De imediato a gente realizou o acionamento da concessionária, bem como o deslocamento ao local. Encontrou uma pista interditada, já uma pessoa em óbito, um motorista preso nas ferragens e uma criança em estado gravíssimo. Iniciou-se os atendimentos para que pudesse socorrer as vítimas com lesão. A vítima foi identificada como Elton Caetano Brasil, de 26 anos de idade. Ele era colaborador da empresa de ônibus e também sobrinho do proprietário. Segundo a empresa, todas as viagens até o final do ano estão canceladas. Tanto a criança que estava em estado gravíssimo quanto a outra pessoa que ficou ferida estavam no ônibus, que teve a parte frontal destruída e foi parcialmente arrancada com violento impacto. Outras 25 pessoas assinaram o termo de recusa de encaminhamento médico, assim como o condutor do caminhão, que teve parte do baú bastante danificado. Pelo que o motorista do caminhão falou, da combinação de veículo de carga, ele disse que o veículo à sua frente freou de forma brusca e o mesmo também. Ao acionar o freio, o veículo dele deslizou para a contramão, vindo à frente do primeiro semi-reboque dele e a colidir com a frente do ônibus. Estava chovendo na hora? No momento estava chovendo, a pista estava escorregadia. Estava chovendo, a pista estava escorregada.